Nós sabemos que o que move o nosso pastor é o amor pelo Salvador E há um outro hino preferido dele que nós preparamos para esta manhã Buscou-me com ternura Jesus, o bom pastor Achou-me na miséria Salvou-me com amor No céu cantaram de alegria Os anjos, sim, em harmonia Ó que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E maldita graça me mostrou Perido, abandonado Jesus me socorreu Que segredo me achei Te adoro em diante É seu Também a voz jamais ouvi Prazer maior jamais sente Ó que amor glorioso Preço tão grandioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E maldita graça me mostrou Jesus mostrou Jesus mostrou Jesus mostrou-me as chagas Que em meu lugar sofreu Coroa, vagas, espinhos A cruz que padeceu Que poderiam em mim achar Que poderiam em mim achar Pra tais a pronta Que poderiam em mim achar Ó que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou E na dita graça me mostrou Minha alma embevestida Seu rosto a contemplar Recorda as lindas bênçãos Do seu amor cindar Louvor e glória, adoração Tributa-lhe meu coração Ó que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz pagou Que na dita graça me mostrou Enquanto as horas passam Que eu tenho gozo e paz E aguardo meu bom mestre Que tal feliz me faz Jesus virá Jesus virá pra mim buscar E então pra sempre irei Vem cantar Ó que amor glorioso Preço tão grandioso Que Jesus por mim na cruz Que Jesus por mim na cruz pagou E a cruz pagou E em maldita graça me mostrou Ele acabou de dizer o quê? Esse é o meu hino Tchau, tchau.